A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá em Foz do Iguaçu A gente vai dar uma olhada por lá Também o sol brilha bonito E assim a gente vai passeando pelo estado Vai vendo que está tudo ensolarado Está tudo bonito Lá em Foz também não é diferente Neste momento 16 graus lá em Foz Temperatura legal Aqui em Curitiba a gente está na casa dos 8 Por lá 16 uma grande diferença E aí lá em Maringá a gente também está com 16 graus Neste momento Olha que legal essa imagem Não parece que tem um holofote Ou o sol vai nascendo Bate em um prédio Parece um holofote da torre da igreja Reflete bem legal essa imagem Por lá também as temperaturas sobem Hoje o dia fica bonito Fica bem gostoso Em dia com temperaturas agradáveis Em Toral também hoje 19 graus nesse momento Já dá para dar uma caminhada gostosa Tranquila por aí A temperatura está bem agradável por lá O sol já apareceu E o mar também está bem tranquilo 19 graus nesse momento Também os termômetros sobem Chegam na casa dos 25 graus Lá no litoral E o que acontece aqui no nosso estado A gente vai dar uma olhadinha no mapa A gente não tem visão de chuvas ainda Para os próximos dias Porque a gente está com um bloqueio atmosférico aqui Que significa o que? Que tem uma massa de ar seco Circulando e fazendo pressão Para que não chegue em frentes frias Ou em áreas de instabilidade Trazendo aí possibilidade de chuva para o estado E aí com essa questão do ar seco O dia fica mais friozinho No início da manhã O ar seco também faz com que A temperatura eleve rapidamente Aí ao longo da tarde E à noite volte a cair de novo Então a gente teve em Curitiba Uma mínima de 6 Ficou um pouco abaixo do que estava previsto De 8 graus Mas lá no oeste sim A gente tem mínima de 16 Mas chega a 31 graus Calorzinho Quase o dobro Quase o dobro Vai dobrar A amplitude térmica bem acentuada E na faixa norte do estado também Mínimas na casa de 12, 13 Mas os termômetros chegam a 30 graus Nessa terça-feira O litoral O dia começou aí com 15 graus Vai da praia Vai da praia 27 graus de máxima Lá no litoral do Paraná Hoje E quem vai seguir Para os aeroportos Quem vai viajar hoje Pelo Paraná Usando os aeroportos do estado Estão todos abertos Para pousos e decolagem Segue viagem Tranquilamente Aqui no Paraná Riva Dona Luciana Piotto Está aqui de novo Para a gente bater papo Lu Para os próximos dias Nós vamos ficar nessa Ah, vai amanhecer com 10 graus E amanhecer com 6 Ou vai melhorar Olha, Riva A tendência é que fique nessa casa Entre 6 e 10 graus Casa longa, hein? Que casona É uma casa bem longa Uma mansão Uma mansão Sim, o friozinho no início da manhã E ao longo do dia Os termômetros disparam aí As temperaturas ficam agradáveis E o que preocupa nos próximos dias Inclusive aqui na capital É a falta de chuva Já tem aí muita gente reclamando Quem tem aquela caixa d'água aí Que é abastecida pela água da chuva Muitas já estão vazias Porque não chove Já faz alguns dias aqui na capital Mas hoje, terça-feira A gente tem máxima de 25 graus Prevista aqui na capital Um dia bem ensolarado Bem limpo E nos próximos dias A gente tem um pouco de nebulosidade Mas uma nebulosidade Que não traz essa esperada chuva A gente deve começar com 9 graus de mínima na quarta Chegar a 23 graus Quinta-feira mínima de 7 Máxima de 22 E no final de semana Sexta-feira, né? 9 de mínima 20 de máxima E no sábado aí também Temperatura mais baixa No início da manhã Mas os termômetros chegam a 22 graus E essa terça-feira No interior do estado Também é de tempo ensolarado Tempo seco E os termômetros Chegam lá em Cianorte A 28 graus Vai comprar primavera-verão mesmo lá Primavera-verão mesmo Deu uma inveja do Fábio Quando ele apareceu no link Com aquela camiseta Sem casaco Dispensou o casaco Imagina meio-dia Meio-dia Ele vai estar de regata Mas sem camisa Rodando Sim, sim Apucarana A gente deve chegar A 29 graus Tibagi Bem friozinho Por lá no início da manhã Mas chega em 6 graus Medianeira mínima de 14 Máxima de 30 E paulotina E paulotina ontem A gente teve a máxima do estado De 31.2 Hoje também deve chegar A 31 graus Lá a temperatura E Francisco Beltrão Chega a 29 graus Hoje E agora A gente vai mostrar as fotos Que vocês mandaram Pelo 99926 1598 Lorival de Ipiraquara Linda A foto Não tem uma nuvem no céu Olha só Que lindo esse degradê Que o sol faz Como é que é o nome? Degradê Ah, bom Beleza Vai variando As cores E aí de Cambé Também a gente recebeu Essa foto Da Elizabeth Olha só Brilhando forte por lá Uma coisa meio futurista Porque o que a gente percebe É uma caixa d'água Da Sanepar E o sol nascendo Assim dá uma imagem diferente Bem diferente Bem bonita A imagem registrada Lá em Cambé Então Solão E o Nicolau Também mandou uma foto Pra gente Do Alto Boqueirão Olha só Um pé de limão Bem carregadinho Por lá Gosta do friozinho E a gente tá Um dia um pouquinho Fechado por lá Mas daqui a pouco Só aparece também E a gente tem mais fotos Também Que a gente recebeu Do Steve Do Capão da Embuia Que sempre participa Com a gente também Do Steve Nossa fotógrafa oficial Obrigada Steve O sol já apareceu por lá E essa foto também Do Ivanildo Que mandou pra gente Do bairro São João Bonita foto Bonita foto Céu bem azul Bem típico Aí dos dias de inverno As araucárias também Marcando presença Sempre nas paisagens Nas fotos aqui Do estado E a gente tem Aquele alerta Muitos dias Tem chuva Tempo seco A pastagem fica seca também Sim Deixa arriscado aí Pra acontecer Incêndios Queimadas Então principalmente Lá no norte do estado Onde como eu falei Londrina não chove Desde o dia 20 Do mês passado É muito tempo sem chuva É muito tempo sem chuva Pro agricultor Que tá colhendo agora É bom Mas daqui a pouco Ele vai ter que plantar De novo Já vem a safra Da sequência É muito tempo sem chuva É muito tempo sem chuva